Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DOOS e hoje para falar um vídeo de análise para vocês. Não vai ser regra dessa vez, eu vou comparar 3 jogos. Mas antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar sempre que está saindo novos vídeos. Toda semana são pelo menos 3 vídeos, normalmente esse é o número de vídeos que a gente tem publicado. E se também quiser nos acompanhar nas redes sociais, todos os links estão aí na descrição e também o nosso podcast, o Papo de Edu. Se quiser acompanhar, está tudo aí embaixo. E hoje eu vou comparar, que eu já tinha prometido, esses 3 caras aqui, Estou com 3 caixas na mão aqui, 3 tampas na verdade, que são os azuis. O azul o primeiro, o vitral de Sintra e o Summer Pavilion. Os 3 já tem vídeo de regra aqui no canal, vou deixar o link ali em cima aqui, que vocês podem ver. E também aqui, esses 2 eu também já comparei, mas na época não tinha ainda o azul Summer Pavilion. E aí eu já tenho vídeo de gameplay também deles, se vocês quiserem dar uma olhada antes de ver a análise. E hoje eu vou comparar um pouco os 3, vou falar um pouquinho mais desse aqui, porque esse aqui eu já falei, esses 2 já falei no outro vídeo, para vocês poderem ver a diferença entre eles e escolher aí qual é o que vocês preferem. Eu vou dar a minha opinião ali no fim do vídeo, das explicações qual dos 3 eu prefiro, ou qual dos 2 eu ficaria. Claro que essa é a minha opinião, vocês tem que conhecer melhor para ver o que agrada mais. O que me agrada, talvez não agrade vocês. Mas fica aí a minha análise, vocês vão ver as diferenças, as mecânicas aí, e as que mais me chamam a atenção entre esses 3, entre suas diferenças e semelhanças. Então vamos lá pessoal, vamos lá comparar os 3 azuis aí. Então tá pessoal, vamos lá, vamos para a análise dos azuis aqui. Como eu falei, vou focar mais no Summer Pavilion, que está aqui. Aqui está o azul clássico e aqui o Vitragemintra. Por quê? Esses 2 já tem vídeo comparando, então vamos tentar ver as diferenças desse daqui. Peguei e botei só as fábricas do base, do primeiro, porque é tanto faz, né? Mais para ter espaço aqui para a gente poder falar melhor. Então a primeira coisa, componentes, eu não tenho a falar nada dos componentes de nenhum deles, são os 3, eu acho que a produção é muito boa, algumas pecinhas são pintadas no primeiro e no terceiro, e no segundo elas são translúcidas, que eu acho bem legal. Uma coisa que eu notei depois, quando eu estava preparando para fazer esse vídeo, uma coisa, o primeiro e o segundo são 5 cores diferentes, e só aqui nós temos 6 cores diferentes de peças, obviamente isso por causa da mecânica do jogo. Mas beleza. Bom, a mecânica principal, que é a de compras de azulejo, é muito parecida nos jogos, né? Tu vai escolher uma cor, tu pega aqueles e bota o resto no centro. O Summer Pavilion traz uma coisa inovadora já nisso, que eu acho bem legal, que é a questão do coringa. A cada rodada a gente vai ter um coringa. E aí quando tem o coringa, se tu comprar uma cor, tu tem que pegar um coringa se tiver junto, tanto do meio ou da fábrica. Por exemplo, aqui ó, vamos tirar esses daqui, deixa eu pegar, na primeira o coringa é o roxo, então vamos dizer que tem isso aqui ó, na fábrica. Dois amarelos e um roxo. Quando, se eu quiser pegar o amarelo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois amarelos e o roxo, e o laranja vai para o meio. E aí, olha, tu compra três, é mais fácil tu acabar conseguindo comprar três nesse aqui do que nos outros, né? Nos outros só se vê a três da mesma cor. Uma outra coisa que acaba causando uma coisa um pouquinho diferente na compra nesse aqui é o seguinte. Vamos dizer que tu tem uma fábrica que tem isso aqui ó, dois amarelos que tu precisa e não tem coringa. Só que numa outra fábrica tem um coringa e um amarelo. Muitas vezes tu vai optar para comprar isso aqui, do que comprar os dois amarelos, porque o coringa te abre mais possibilidades para outras cores. Tu vai estar comprando igual duas peças, mas tu vai ter um coringa, que tu pode usar tanto aqui ou em outra cor. Então isso também já muda um pouquinho a estratégia das compras aqui. Tu vai ver que às vezes tu vai preferir sempre pegar um coringa para ti, para poder jogar. Então isso já é uma coisa que tem nova aí no Summer Pavilion, que eu acho que deixa uma dinâmica bem estratégica para o jogo. Questão de pontuação durante a partida. Esse aqui tem aquela questão de que tu tem que ir comprando as peças e ir colocando elas aqui. E quando o momento que isso aí estiver, por exemplo, estiver preenchido, tu não pode pegar cores diferentes. Se tu tiver duas linhas com a mesma cor e sobrou só a cor que não está em nenhuma das linhas, tu vai quebrar tudo. E nisso aí não vai acontecer nesse cara aqui, provavelmente, porque é só quando tem em excesso e tu tem bastante opção, tu pode ir para a direita. Porque lembrando que a alocação aqui é sempre onde está o vidraceiro e para a direita. Então tu pode andar com ele. Claro que às vezes andar demais é ruim, porque tu pula muitos vitrais e isso pode te atrapalhar. Mas tem essa questão aí de quebrar mais difícil. E aqui é mais complicado ainda, por quê? Porque tu vai guardando do lado do tabuleiro e tu põe no fim da rodada. E o que acontece? Tu pode ir guardando quantas peças quiser. E aí depois tu gasta elas aqui. Dificilmente acontece de uma rodada tu ficar com mais de quatro peças no fim e ter que descartar alguma e perder. A não ser na última rodada. Mas aí normalmente tu vai ficar com poucas, duas no máximo, três. Então aqui a questão do quebrar azulejos eu achei bem menos punitiva do que nos outros dois. Nos outros dois pode acontecer mais. Principalmente no primeiro. Aqui eu acho que acontece bastante essa questão da quebra de azulejos que tu acaba perdendo ponto. Outra coisa, a questão é a pontuação durante o jogo. Esse aqui tu vai controlando conforme tu vai fechando as linhas aqui. E aí tu vai podendo analisar. Quando tu botou aqui, tu vai querer botar esse aqui provavelmente para já fazer um combinho. Então tu já vai planejando com mais calma essa pontuação. Esse aqui eu acho a mais difícil de controlar por dois fatores. Nós não temos coringa, mas nós temos a peça bônus por rodada que vai te dar pontos. Então a primeira coisa que tu vai pensar, por exemplo, o amarelo está na quarta rodada. Vou tentar completar essa daqui na quarta rodada, se possível. O que não é uma coisa fácil de planejar. Por quê? Porque além dos pontos que ela te dá, os três aqui, tu vai ganhar mais cinco pontos extras. O que é bastante. Outra coisa aqui que eu acho difícil de planejar, mas não é que é difícil de planejar, mas ela te desafia mais. O que acontece? É a pontuação durante o jogo. Porque o que acontece? Quando tu fecha um vitral, tu vai olhar todos os vitrais que tu já completou, pelo menos uma linha, e vai pontuar. Então, por exemplo, se eu fechar esse daqui, eu vou pontuar dois mais um mais um. Ou seja, tu vai sempre tentar completar primeiro essas linhas a mais à direita aqui. Para quê? Para quando tu completar essa daqui, tu ter um bônus maior de ponto. Só que isso significa andar com o teu vidraceiro até lá. E às vezes andar com ele até lá pode ser um problema, porque daí tu vai ter que descansar mais vezes. Descansando mais vezes, teu adversário joga mais vezes que tu, né? Ele vai jogar vezes seguidas. Então, isso pode ser um problema também. Bom, e aqui o único bônus que tem, o único coringa, é essa peça que ela começa de cabeça para baixo, mas eu deixei aqui. Que tem esse coringa aqui, né? Que essas duas, tu pode escolher qual peça tu vai colocar aqui, mas ela começa assim. Então, eu acho um pouquinho mais desafiador. Já aqui, durante o jogo, eu acho mais tranquilo de tu ir pontuando, porque tu vai tentar sempre pontuar aqui as estrelas, né? Tu vai fazendo os combos. E aí, com as peças que tem na mão, tu pode decidir. Por exemplo, tu tem três iguais. Ou tu pode jogar aqui e aqui para fazer... Tu vai fazer três pontos, né? Um, dois, três pontos. Ou tu pode jogar aqui, três pontos. Não sei, depende de onde tu tá, né? Por exemplo, início de jogo, eu prefiro atacar as grandes nas estrelas que eu pretendo completar. Que é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Então, durante o jogo, eu acho que... Eu acho bem legal a pontuação aqui, acho muito legal a pontuação aqui, acho legal aqui. Só que aqui eu acho mais desafiador de tu conseguir controlar ela, tá? Ah, uma coisa na produção ali que eu não falei, que eu achei legal que eles fizeram na primeira versão não tem, são essas torrezinhas. Essa aqui do Summer e aquela pequenininha ali no canto do Sintra. Mais para facilitar, para repor os cristais dentro do saco, mas nada demais, tá? Esqueci de falar isso na hora da produção. Muito bem. Pontuação de final de jogo. O que que acontece? A pontuação de final de jogo, eu acho bem legal. Principalmente nesse daqui, eu acho que se destaca. Essa daqui é bem tranquila, né? Porque é linhas, colunas e cores, então tu consegue ir planejando durante o jogo. Eu acho que... E faz bastante diferença. Essa daqui de final de jogo vai depender do lado que tu tá jogando, né? Então, por exemplo, esse aqui é o lado A, né? Então tu vai tentar completar onde tá essas marcas aqui em volta para ganhar uma pontuação. Dependendo de quantas tu completas, se tu completar as 4, tu ganha 10 pontos. E assim vai diminuindo. O que eu acho de... E aqui do outro lado, tu vai multiplicar a maior cor que tu tem pelos vitrais completos, no caso. Já aqui tu tem algumas coisas. Primeiro, tu ganha ponto pelas estrelas que tu completa e cada estrela dá uma pontuação diferente, né? Não são todas iguais. Elas são pontuações diferentes nas estrelas. Então, por exemplo, a do meio é a que menos vale e a roxa é a que mais vale. Sinceramente, eu não parei para contar as peças para saber se é aleatório essa pontuação ou se tem mais ou menos as peças. Eu acho que são todas as quantidades iguais, tá? Pelo que eu lembro. Agora pensando aqui. Mas o que que acontece? O que que eu falei dessa questão da pontuação? Por que que acontece? Tu não vai conseguir completar todas as estrelas. O máximo que eu vi até agora nas minhas partidas foram duas. Um jogador completar duas. E para completar duas, tu tem que conseguir 5 e 6 delas. E isso, normalmente, tu tem que focar no início do jogo. Então, tu vai pensar ali quais são as estrelas que tu vai querer completar. Tu vai tentar conseguir os 5 e 6 no início do jogo para depois ficar mais fácil de completar elas. E tem que cuidar. Se tu deixar o outro jogador muito livre para essas cores aqui, o que que vai acontecer? Ele vai completar essas duas e são as que mais valem. E aí, além disso, para compensar, tu vai ter que tentar evitar que ele complete essa outra pontuação, que é quando tu completa as pontas das estrelas de 1, 2, 3 e 4. Então, tu tem que saber planejar isso. Tu não pode deixar solto esse cara com essas duas e não focar nisso aqui, né? O cara tem que planejar bem isso. Quem viu o gameplay viu que eu ganhei a da Ana por causa disso aqui, porque teve uma delas que ela não completou e eu completei que fez a diferença. Então, eu acho que a pontuação de final de jogo dos 3 eu prefiro desse aqui também. Eu acho bem bacana a maneira de pontuar. Outra coisa, mecânica diferente que eu acho nos jogos, que chama a atenção o diferencial desse aqui, é essa pontuação das janelas, das estátuas e do pilar. Não é pontuação, né? É o bônus que ela te dá, porque no momento que tu completa, tu vai poder coletar as peças aqui do meio. E aí isso dá um planejamento legal, porque às vezes tu vai pensar assim, ah, eu quero pegar uns coringas lá na última rodada, eu quero coringa. Então, tu vai tentar completar ali para puxar esse vermelho para ti e legal quando puxa aqui e repõe novos. E isso pode acontecer do que não tem coringa. Vamos dizer que não tem coringa, tem outra peça aqui. Tu vai retardar tu completar uma dessas peças para ver se teu adversário completa e tira e bota um coringa no lugar. Porque pode acontecer de tu fazer isso, aí tu tira algumas peças, entra a coringa e teu adversário vai lá e compra eles, né? E repõe de outra cor, que é aleatório. Então, isso também já deixa um pouco estratégico, é um momento certo de tu completar para conseguir pegar as melhores peças para ti. Isso aqui é um negócio que quebra um pouquinho a cabeça e eu acho bem legal. E outra coisa interessante disso é o seguinte, durante o jogo, se tu olhar o gameplay, tu vai ver que nas primeiras rodadas parece que tu vai completar bem pouca coisa. E aí o que acontece? Tu começa a fazer combos com isso aqui no final do jogo e tu começa a completar bastante coisa. E aí no fim do jogo, as tuas estrelas estão bem completas. Eu imagino assim, parece que não vai, mas vai, né? Então eu acho que é o que deixa estratégico. Então, as coisas que me chamam a atenção nesse jogo, primeiro é o coringa, que eu acho muito legal. Outra coisa que pode acontecer de estratégia no coringa é o seguinte, eu estou com bastante azul na mão na quarta rodada. E aí tu pode guardar até quatro para na quinta rodada já começar, por exemplo, com quatro coringas. Então é uma coisa que tu pode fazer no jogo. Eu acho bem interessante essa estratégia do coringa por causa disso também, como eu falei, na parte de compras. Muda bastante a parte da compra das peças. Outra coisa que me torna, como eu falei, que torna interessante é a pontuação essa de final de jogo, das numerações, e principalmente essa compra de peças aqui. Eu acho que isso aqui que deixa dar o tchan no jogo. Tu saber finalizar as janelas, estátuas e pilares para comprar mais peças que vão otimizar mais o teu jogo. Falando dos três, perguntando qual que tu prefere. Bom, claramente, eu prefiro esse aqui como jogador. A opinião pessoal do Eduardo Pumpermeier aqui, do Edu Pumper. Mas, se me perguntarem, se tivesse que escolher um dos três para ficar, qual ficaria? Eu, pessoalmente, ficaria com o Summer Pavilion, que é o que eu mais gostei deles. Se tivesse que escolher dois, bom, aí eu ficaria com o primeiro e com o terceiro. Por quê? Porque o primeiro eu acho muito bacana o jogo. É um jogo abstrato. Eu acho que, assim, para quem nunca jogou, jogar um jogo abstrato é uma excelente opção. Pegar pessoas novas no hobby, ele é simples. Ele é mais tranquilo de jogar. E o outro, ele é mais difícil de manipular essa pontuação, mais desafiador. Não é difícil a palavra certa, desafiador. Eu gostei bastante dele quando eu joguei ele as primeiras vezes, mais que esse aqui. Mas, agora, comparando os três, eu preferia ficar com esses dois e não ficar com ele. Mas isso é a minha opção. Tem gente que eu vi que jogou os três e prefere, por exemplo, o Vitragem Cinta do que o Summer Pavilion. Isso é uma coisa que acontece. E uma coisa que eu estava esquecendo de falar, que eu não comparei, foi a questão de quebrar. Eu falei de quebrar as vitrais e eu esqueci de falar disso na pontuação. Porque aqui, eu não botei os marcadores, mas tu vai acompanhando a pontuação que tu vai perdendo. E aqui, tu vai perdendo as rodadas conforme tu quebra. Nesse aqui, não. Esse aqui, tu perde pontos quando tu compra do meio. Que é um pouquinho diferente. Porque, nesses dois, quando tu compra do meio, tu vai andar um nível. Ou aí, tu vai botar um azulejo aqui. Nesse aqui, é menos punitivo. Naquele, tu pode perder até três pontos numa rodada. E esse aqui, a primeira compra do meio, como tu vai perder pontos, né? Por exemplo, se tu comprar três, tu vai andar três pra trás. Às vezes, tu vai preferir comprar menos. Porque lá, tem três de uma cor, mais um coringa. Tu compra ali a quatro. Pô, mas tu vai perder quatro pontos e aquilo nem é tão interessante pra ti, dependendo da cor. Então, tu vai comprar menos e deixar aquilo pro adversário, pra tu perder menos pontos, né? Então, essa questão da quebra de compra do meio, também deixa uma estratégia um pouquinho diferente. Eu tinha esquecido de falar isso, eu tinha botado no roteiro pra falar e esqueci. Por isso que eu tô falando aqui no fim. Ficou um pouquinho perdido. Mas, eu acho que são as principais comparações entre eles, como eu falei pra vocês. Esses dois aqui, eu já tinha comparado. Então, essas aqui são as coisas, como eu falei ali, que me chamam mais atenção. Não vou repetir. Então, eu particularmente prefiro esse, mas fico com esses dois na coleção aqui pra ter mais opções. Pessoal, deixem a opinião de vocês aí, o que vocês acham deles, né? Tenho bastante vídeo sobre eles pra vocês verem no canal, pra quem não conhecer, fizer uma análise. E aí, manda tuas perguntas, comentários, diz aí qual que tu prefere deles e o porquê. Certo? Até um próximo vídeo. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti